Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal de Dinheiro Cripto e sabemos que a maior dificuldade justamente do nicho das criptomoedas, uma das maiores, é a falta de conhecimento e por consequência isso muitas pessoas acabam caindo em golpes e pirâmides financeiras e das coisas mais mirabolantes possíveis, tá? Então a gente tem algumas alternativas pra não cair nisso e pra continuar ganhando dinheiro, que são os robôs de operações, tá? Só que o grande problema deles é que a maior parte você vai pagar uma licença de uso e depois você ainda vai pagar uma porcentagem do seu lucro, só que assim, se você não tiver lucro, dane-se, você já gastou dinheiro com a licença e os caras não estão nem aí pra você. Eu trabalho especificamente com um robô de operações chamado Neo, que é o segundo link que estará aí na descrição, que é o tutorial completo e a grande vantagem dele é essa, ele não cobra de você uma licença de uso, você vai apenas pagar uma porcentagem do seu lucro do que virar na quinzena e se você não tem lucro, eles também não tem lucro. Então eu vejo aí que é uma solução justa que a gente encontra, né? Não é só um dos dois que vai ganhar dinheiro, é algo que se um ganha ou outro ganha, se um não ganha, ninguém vai ganhar. Eu sei que parece um pouco o discurso de Dilma isso daqui, mas eu acredito que me fiz entender. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Criptomoedas listadas na Binance quase dobram de preço, mas despencam em pouco tempo, revela pesquisa. Então vamos entender exatamente isso aqui, eu vou compartilhar a matéria com vocês e a gente vai fazer alguns comentários a respeito. Criptomoedas ou tokens de 100 listados na Binance, maior corretora do mercado, tendem quase a dobrar de preço, de acordo com um novo estudo do pesquisador Ren Hensch, que analisou 26 ativos digitais listados na exchange nos últimos 18 meses. O estudo revela que várias criptomoedas listadas na Binance valorizam em média 41% no primeiro dia após a listagem, no terceiro dia, no entanto, as moedas enfrentam queda de 17%, claro, isso aqui é uma média, tá? Colocando em evidência os riscos de se comprar moedas após a listagem na maior corretora do mundo. Não só na maior, né gente? Isso daqui é padrão do mercado cripto, né? Toda vez que um ativo é lançado, ele sobe em todas as corretoras, não só na Binance. O impacto de longo prazo de uma nova criptomoeda na Binance se mostrou menos otimista, com um estudo revelando que os tokens ficam acima do preço, que foram listados por uma média de 22 dias, antes de se tornarem completamente negativos. Bom, e aqui, enfim, eles continuam a explicação. Mas, gente, a grande verdade é que o mercado das criptomoedas é um mercado, infelizmente, imaturo, falta muito para as pessoas aprenderem, falta muito volume financeiro para a gente realmente ver a coisa fluindo, tá? Então, assim, o negócio de criptomoeda é o quê? É Bitcoin, tá? Bitcoin é que você vê, até certo ponto, uma maturidade de mercado, oscilações menores e possibilidades mais consistentes de lucro. Tanto é que se você for operar, pelo menos quem está começando, o ideal talvez não seja você começar pelas altcoins, né? Ou seja, você começar pelo Bitcoin mesmo, pelo Ethereum, porque as notícias não conseguem ter um impacto tão forte assim quanto em relação às altcoins. E é óbvio que um ativo, ele passa a... ele valoriza de forma estratosférica, tá? Esses 41% aqui foi só uma métrica, mas existem moedas que valorizaram, assim, de forma avassaladora. Só que eu vejo uma falha aqui nessa pesquisa, não querendo ser o dono da razão e tudo, mas é que eles fizeram uma análise do preço nos últimos 18 meses, apontando que as moedas sempre desvalorizam. Só que eu vejo que o ideal seria você pegar o mercado de alta do Bitcoin, durante um período de alta, você vê a mesma oscilação dessas altcoins listadas, né? Se elas vão ter esse médio e longo prazo, também desvalorização. Por quê? É muito fácil eu pegar um ativo que seja, e durante a queda do Bitcoin, eu falar assim, ó, tá vendo? Esse ativo não vale nada, esse ativo não presta, esse ativo tá caindo, não compra, não sei o quê. E ele começa a despencar, é muito fácil eu ver o ativo despencando e falar que é por conta do próprio ativo, falar que é por conta da própria listagem na Binance ou listagem na Coinbase, listagem na corretora que for. Então, o ideal é a gente observar a oscilação do Bitcoin, porque todo o mercado cripto tá submetido ao Bitcoin. Então, se a gente teve aí, ah, eles pegaram 18 meses, mas a gente teve, foram 12 meses de baixo praticamente, né? Foram quase 12 meses. Então, se você pega a média de preço, a consequência disso vai ser a mais óbvia do mundo. O Bitcoin tá caindo, eles vão cair. Então, vai ter uma média sempre igual. Então, eu penso que a falta de consideração desse ponto aqui, que acredito eu ser algo crucial, fez com que essa matéria aqui fosse um extremo fracasso. Então, é óbvio, né? Então, assim, eu vou citar aquele mesmo exemplo que eu vi há muito tempo atrás, né? Da matéria, do G1, né? Especialistas apontam que o aumento da presença de tubarões nas praias pode aumentar a presença do ataque. De ataques na banhista, né? Então, é sério que você esperou um especialista pra falar isso? Gente, assim, eu posso ser especialista de futebol. Estatísticas indicam que quando a bola entra dentro do gol, é gol. Pô, eu trouxe alguma novidade pra você? Alguma coisa que você não sabia? Moedas que são listadas na Binance, elas têm a tendência de subir e depois de uns dias cair. Então, assim... Sinto dizer, mas foi inútil isso daqui. Bem, e mais um país aí reforça a sua proibição contra o Bitcoin e as criptomoedas. Mais um país manda provedores bloquearem sites de criptomoedas. Nepal se junta a uma lista de poucas nações que impuseram uma proibição absoluta contra criptomoedas ao lado de Bangladesh, Argélia, Egito, Iraque, Marrocos, Tunísia, Catar e China. Bom, em relação a essa proibição aí de criptomoedas, eu penso que não é alguma coisa pra gente ficar preocupado em relação a isso, né? Até porque as criptomoedas elas vieram pra ser algo como uma alternativa ao Estado, né? Então o Estado traz aí a centralização através da moeda e as criptos são a descentralização. Então uma coisa é extremo oposto à outra. E quando a gente tem países que de fato aderiram ao comunismo, aderiram ao socialismo, aderiram de forma ferrenha, a gente observa que realmente essa proibição ocorre, né? Talvez um ou outro vai falar assim, ah, mas o Canadá, o Canadá é socialista. Não, o Canadá não é totalmente socialista não, tá? O Canadá aí, ele tem aspectos bem capitalistas, inclusive sua política internacional é capitalista. Senão ele não teria nem como fazer negociação em outros países, pelo menos não na maneira com a qual ele faz. Bom, e o regulador de telecomunicações no Nepal, nação vizinha da Índia, decidiu tomar uma dura postura em relação às criptomoedas, ordenando que todos os provedores de internet do país bloqueiem sites e ativos digitais. A lista de sites que devem ser bloqueados inclui corretoras, plataformas, aplicativos de celulares e sites de notícias. Ó, caramba, até site de notícia, né? Sacanagem isso aqui. Os provedores que não cumprirem a determinação foram ameaçados com sérias ações legais. Em um comunicado oficial foi divulgado, os provedores da internet e as autoridades do Nepal observaram que viram um aumento nas atividades relacionadas às criptomoedas e reinterou que as transações com essa classe de ativos são ilegais. Então, ó, não use Bitcoin aí, não use criptomoedas se o seu país considera isso como ilegal. Então, se você busca distanciamento do Estado, não busque. O Estado quer proximidade com você.